Todo o mundo é uma ilha de véus abandonados, e o meu coração algo prodigioso, desgovernado no teu suspiro luminescente, a eternidade. Nebelina de encantadores silêncios, vem e traz contigo os mortos e os anjos derramados como fios de seda imaculada. Tenho nas mãos linhas fantasmagóricas, um achote incandescente que ilumina a troposfera dos sentidos. Sussurremos à estupenda estação dos cataclismos. Haverão monções e tragédias se não transformarmos a terra num gemido. Todo o mundo é sangue quente que derrama na terra. A vida ababa o grito, o vinho cansado de esperar, um trago de lábios assustadores, surpreendentes. Vem e traz contigo as folhas caídas em desgraça, como filhos vencidos em batalhas de eras esquecidas. Tudo em volta são paredes escritas. A roupa abandonada e partituras minimalistas. Permanecemos intactos num acordo desconhecido. Tenho no chão mapas de mariage, fotografias e uma arma carregada de belas flores espinhos. cortantes. Vem e traz a paixão dos lagos adormecidos e o sacrifício dos mortos ressuscitados, porque todo o mundo é uma ilha abandonada à esplêndida luz do teu corpo adormecido. Tchau! 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 Tchau, tchau.